Vou repetir o que eu falei no vídeo passado, tá? É mais fácil o CSA vencer o São Bernardo do que alguns outros times. Não entendeu? Eu vou explicar pra você. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. E aí, galera do Papo de Azulino? Fala, meu povo. Fala, meu time. Mais um vídeo aqui no canal, né? E antes da gente começar, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa aqui nos comentários se você acha que dá pra o CSA vencer o São Bernardo. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Então fica comigo até o final do vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar ou tentar passar pra vocês essa tese de que dá pra o CSA vencer o São Bernardo. E talvez seja mais fácil vencer o São Bernardo do que o Brusque. E obviamente aqui a gente vai falar da escalação, do time, tudo mais. Porém, o foco principal vai ser esse. Eu já disse, né? Os meus pré-jogos, eles têm tema. E o tema vai ser mais importante do que o pré-jogo em si. Pra não ficar aquele negócio chato de chega aqui, só fala, ó, fulano não joga, fulano não joga e pronto, acabou. Isso daí vocês já sabem. Vamos aprofundar um pouco mais e conversar um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo no time. Beleza? Tamo junto, vamos falar de futebol. Bom, o CSA, ele tem apenas uma vitória no campeonato, certo? E uma vitória contra um time, todo respeito, né? Mas não era um time com tanto investimento. Não era um time que o torcedor azulino ficasse. Ah, não, o CSA, meu Deus, não consegue. Até porque na Série C a gente vê que ela tá muito nivelada por baixo. Todo mundo muito igual. Exceto um time, o São Bernardo. O São Bernardo tá 100%. É realmente o time a ser batido. É um time que, realmente, você vê, vai pra cima, né? É um time interessantíssimo. E, infelizmente, o CSA vai ter que fazer o resultado contra esse time. Porque o CSA ainda não venceu em casa desde que começou a Série C, né? Dos dois jogos, o CSA só conseguiu um ponto. Perdeu, obviamente, na Série C inteira. Nas quatro rodadas. O CSA só perdeu a primeira partida. Mas o desempenho em casa é tão ruim que força você a vencer contra o São Bernardo. Talvez até o empate seja um bom resultado. Porque vai ser muito difícil, realmente, tirar pontos desse time. Eu acho que esse time dificilmente perde pontos. Porém, na lógica, né? Num planejamento. E aí, no planejamento, tem que ser muito objetivo, né? Você não pode ter medo de adversário. Infelizmente, o CSA precisa vencer essa partida contra o São Bernardo pra chegar no G4, né? Pra não perder de vista aí essa galera que tá mais em cima. E, obviamente, se afastando do Z4, que é o primeiro objetivo do clube. E, bom, a campanha do São Bernardo é realmente impressionante. É o único time 100%. São 10 gols feitos, né? Só sofreu 3 gols. 12 pontos. Então, assim, é muito difícil. Só tem um time que conseguiu empatar em gols com ele. Só pra vocês terem uma noção. Que foi o Ipiranga. Só que o Ipiranga meteu 5 desses 10 contra o Paysandu. Então, é realmente um ataque forte, né? É o melhor ataque aí da competição. Contra a melhor defesa, que é realmente o CSA, que só tomou 2 gols. Porém, o CSA também é um dos piores ataques, tá? O CSA tem 3 gols junto com uma galera. E a melhor defesa junto aí do Figueirense, que também só tomou 2 gols. Então, vocês percebem o que eu tô querendo dizer aqui? O roteiro que eu estou tentando mostrar pra vocês vai ser o jogo que o Bergantin gosta. Vai ser o jogo que o CSA gosta. O CSA é um time retranqueiro, né? Eu não sei se por características dos jogadores, mas o CSA é um time retranqueiro. E o CSA tem muita dificuldade quando tem que propor o jogo. Lá, o ponto fora de casa contra o Ipiranga, o CSA praticamente se defendeu. Fez um jogo reativo. Contra o Floresta, o CSA, beleza, controlou ali o primeiro tempo, tá? Mas também não agrediu tanto assim, né? Fez o golzinho, depois os caras tiveram o jogador expulso. E aí, o CSA foi sendo empurrado o segundo tempo inteiro, até que chegou no final do jogo e conseguiu matar. Mas o CSA é um time retranqueiro que gosta de jogar reativamente. E eu falo isso todo vídeo. Então, por que eu digo que é mais fácil vencer um São Bernardo do que um confiança da vida? Porque o confiança nitidamente foi pra jogar por uma bola. O São Bernardo não. Provavelmente o São Bernardo vai pra se impor. Eu não vou ser aqui também mentiroso e dizer que eu assisti todos os jogos do São Bernardo. Assisti algumas coisas. Mas pelos números, é um time que vai querer impor o jogo dele. Não deveria ser assim, né? Na casa do CSA, quem deveria impor o seu jogo deveria ser o Centro Esportivo Alagoano. Mas o CSA ainda não fez isso. Ele não assistiu, não assistiu um jogo que o CSA tenha realmente amassado o adversário. Pelo menos eu não me lembro aqui. Então, quando você pega um time contra o São Bernardo, ele vai atacar. E a tendência é que quando você ataca, você deixa espaço. E aí, o que é que o CSA tem que fazer? Tem que sair em velocidade, tem que se aproveitar desses espaços. E quando for, for pra machucar. E aí, a torcida tende a se acalmar porque a torcida, primeiramente, quer o resultado. Aí, depois, vão vir as críticas e tudo mais. Mas sabe aquela crítica de... Pô, o time não jogou bem. Mas pelo menos venceu, né? Venceu aí o líder do campeonato. Um jogo muito difícil, né? Um adversário muito difícil. É isso. Então, meio que o CSA ganha aí essa carta e aprovação da torcida pra jogar reativamente. Jogar atrás. Jogar de uma maneira defensiva. Porém, quando se joga reativo, você faz um jogo de resultado. Está explícito que você precisa trazer o resultado pra casa. Um jogo de resultado, você precisa trazer o resultado. Então, não interessa. Se é meio a zero, um a zero. Não importa. O CSA quer jogar reativo? Pode. Eu acredito que contra o São Bernardo, a torcida não vai se irritar. Porém, se jogar reativo e toma um, dois, três a zero. Ou seja lá qual for o placar. Aí, a torcida vai inflamar um pouco mais. Então, eu acho mais fácil a CSA ganhar de um São Bernardo do que ganhar de um Brusque. Sim. Por causa desse motivo. Não que seja fácil. Mas é mais fácil o CSA jogar da maneira que se sente confortável. Vocês concordam comigo? Não que seja certo. Mas o CSA vai jogar da maneira que ele é confortável. Que é o jeito que o técnico mais gosta, né? Que é uma defesa organizada e aí você poder sair na boa. Porém, pra você poder implementar esse jogo, você vai precisar de um meio que o CSA não está tendo. O CSA não tem meio. O CSA muda muito os seus meio campistas. E quando eu falo meio campistas, eu falo do meio como um todo, né? Ali, o Moisés e o Tomás Baixos, ele tende a não mexer tanto. Pode mexer no decorrer do jogo, né? Mas o Moisés e o Tomás Baixos, ele não tende a mexer tanto. Não tende não. Ele não mexe. Mas o segundo volante aí, nitidamente, que é aquele volante que sai pro jogo, né? Que vai ter o passe, que vai pisar na área adversária, né? Que vai de uma área a outra, né? Que o pessoal fala que é o box to box. É, eu prefiro área a área. Eu sou um cara que prefere adotar os termos em português pra melhor entendimento, né? Das pessoas. Então, passa por um meio que consiga organizar. Coisa que o CSA não tá conseguindo. Tomás Baixos não tá conseguindo ser esse camisa 10. E o CSA vem de muitas mudanças nessa segunda volância. Já foi Bruno Matias. Já foi Iago Henrique. Já foi Cedric. Mas, até agora, o CSA ainda não conseguiu achar. A tendência é que ele repita, né? O time que jogou contra o Brusque. Mas, se tiver mudanças, vão ser mudanças ali no segundo volante. Que pode ser que ele mude e volte pro Bruno Matias. Não acredito que ele vá com 3 zagueiros de novo. Não sei se ele vai com 3 zagueiros de novo. Porque deu problema. O pessoal não gostou muito da estratégia dele jogar com 3 zagueiros. Então, pode ser que ele volte pro 4-3-3. Porém, na lateral esquerda, o Juan tá machucado. Então, ele deve colocar... Aliás, o Juan não treinou, né? Então, vira dúvida. E ele deve colocar aí o Hernandes de novo. Então, é isso, meu povo. Vocês concordam comigo? Vocês acham que faz sentido ele jogar reativamente contra o São Bernardo? Ou vocês acham que não tem que partir pra cima mesmo? E depender do adversário. E seja o que Deus quiser. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Não se esquece, tá? Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Cara, faz o seguinte, ó. Você tem um cardzinho aqui? Ou em algum dos vídeos que vai estar aparecendo aqui? Faz aí um papo de azulinho no Flix. Um papo Flix, né? Continua com a gente. Postei vídeo ontem falando aí sobre essa... O CSA tá demorando pra se movimentar no mercado. Então, faz o seguinte. Clica aí se você não assistiu o vídeo. Ou reassiste, caso você queira. E deixa lá um comentário pra mim. Beleza? Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Que tem pós-jogo, tá? Acabou o jogo. Vocês sabem. Pode vir aqui no Papo de Azulino. Que vai ter ou react. Ou análise. Ou só uma primeira opinião aí. Mas vai ter vídeo. Pós-jogo. Tamo junto. Valeu. Até amanhã. Tchau.